Um outro programa que o Tribunal tem, já tem desde 2010, é o projeto TCE Cidadão, que envolve várias ações, inclusive uma delas a de... essa daqui, olha, educação ambiental. Essa de educação ambiental. Nós criamos uma cartilha para que nós possamos prover educação ambiental em todos os níveis de ensino, como diz a Constituição, como diz a Lei 979599, que é a legislação infraconstitucional, que diz que é dever do poder público também prover educação ambiental em todos os níveis de ensino. E nós, como poder público, nós estamos fazendo um processo de interação com os nossos jurisdicionados, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria Municipal de Educação, o próprio governo do Estado, para poder incentivar a prática de educação ambiental. Porque nós só vamos poder melhorar essa nossa condição no futuro se nós prepararmos as criancinhas desde tenra idade até os adultos, que infelizmente ainda cometem muitos erros, jogando lixo em local indevido, por exemplo, desmatando indevidamente, promovendo queimadas, enfim. Vários problemas de ordem ambiental que nós temos aqui no Estado do Amazonas, eles podem ser diminuídos exatamente se nós fizermos uma prática efetiva, cumprirmos a Constituição, que determina que é dever do poder público prover educação ambiental em todos os níveis de ensino.